Olá, irmãos e irmãs, nos reunimos para o nosso quarto dia de novena, a Santa Mônica, rezando pela nossa conversão pessoal, pela nossa santificação, mas também rezando por todas as mães, para que cresçam nas virtudes de Mônica, todas as mães rezando pelos filhos, pelos seus agostinhos, Deus alcança os corações mais difíceis, tenhamos fé, vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, amém. Meu Senhor Jesus Cristo, divino Redentor e Salvador das almas, que por mediação das pedosas lágrimas de vossa serva Mônica, dignaste-vos converter inteiramente o coração de seu filho Agostinho, e desde o dia de sua total e ditosa conversão lhe inspirastes, que fizesse sempre frutos de verdadeira penitência. Pelas lágrimas benditas daquela mãe, e pela mais profunda e sincera conversão daquele bem-aventurado filho, concedei misericordioso a nossas almas, aquela dor de verdadeiro arrependimento, que atinge com segurança o perdão de toda culpa, aquele pranto de sincero arrependimento que apaga toda iniquidade e toda mancha. E ao fazer tais frutos de verdadeira penitência, que devolvam a justiça e a paz ao nosso espírito contrito e humilhado, que deverá se converter e desejar ver-vos glorioso para sempre. Amém. Nesse quarto dia, nós contemplamos em Santa Mônica a virtude da oração. Rezemos, ó Deus, clementíssimo e misericordiosíssimo, que no coração maternal de Santa Mônica vos dignastes infundir o espírito da humildade e a oração, para que em constante súplica rogasse, em vossa presença, pela salvação de seu esposo e a conversão de seu querido filho Agostinho, pelo muito que ela vos agradou com sua oração e suas lágrimas, concedei-me aquele mesmo espírito de humildade e oração que ela teve, para que saiba eu rogar ante vosso divino acatamento, pelas grandes necessidades de minha alma e de todos os que me estão por vós encomendados e de vós mereça alcançar, para mim e para eles, primeiro vossa graça e depois a glória. Amém. Ó gloriosa Santa Mônica, espelho de esposas, modelo de mães, consolo de viúvas, mulher admirável, a quem Deus infundiu o espírito de oração e concedeu aquele dom de lágrimas com que soubestes fazer violência ao Deus das misericórdias, para que se compadecesse de vossos gemidos, que escutasse vossas preces e vos concedesse as vossas súplicas. Nós que sofremos e choramos nos tristes caminhos da vida, a suplicar-vos que nos atinjais o espírito de oração que tivestes e a misericórdia que merecem nossas culpas, para que derramando com humildade nosso coração diante de Deus, de toda piedade e misericórdia, atinjamos a graça de viver, a santa vida que vivestes na terra e mereçamos a glória que gozais agora no céu, em companhia de nossos pais, esposos e filhos, e de todos os que pelo sangue e pelo afeto nos pertencem e são, em Jesus Cristo Senhor Nosso, amados e queridos de nosso coração. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse foi nosso quarto dia de oração, em louvor a Santa Mônica, que Deus nos dê a perseverança e a graça de acreditarmos na força da oração. Santa Mônica, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL